Lúcia é pensionista há cinco anos e sempre precisou enfrentar fila quando procurava atendimento na agência do INSS. Pessoas idosas, elas são tratadas não como seres humanos, elas esperam horas na fila. Pessoas que desmaiam, eu já vi pessoas desmaiarem, pessoas caírem. Isso é muito errado, isso é um erro. Mas esse não é um problema que só a Lúcia enfrenta. 2022 começou com mais de 1 milhão e 800 mil pessoas esperando análise de pedidos da aposentadoria. De acordo com o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, o INSS Digital vai dar mais agilidade aos advogados na hora de fazerem esses pedidos. Onyx acrescentou que a expectativa com o aplicativo é zerar a fila de espera até o mês de junho. Nós estamos trabalhando para que o INSS, a partir de uma série de convênios e ações que vêm sendo desenvolvidas, a gente possa reduzir essa fila para, quem sabe, no segundo semestre desse ano, a gente possa falar em terminar com a fila. O INSS Digital é um aplicativo feito exclusivamente para advogados agilizarem os processos. Já o aplicativo Meu INSS pode ser acessado por qualquer pessoa. São mais de 90 serviços, como a simulação de aposentadoria, pedido de aposentadoria, extrato para imposto de renda, dentre outros. Para acessar, basta fazer o download dos aplicativos no smartphone. O INSS Digital, o aplicativo Meu INSS, ele direciona as pessoas de maneira simplificada para facilitar, evitar deslocamento, permitir um atendimento com a maior rapidez possível. Essas opções facilitam a vida de quem vive longe da capital, mas nem sempre a internet está com boa conexão. A internet é uma ferramenta extremamente necessária hoje para a gestão pública, poder levar os serviços, sobretudo nos lugares isolados, nos municípios que ainda não têm. Então tem que ser um esforço gigantesco do governo federal com os governos municipais e evidentemente o Estado deverá entrar também nesse propósito e nesse serviço para a sociedade. Enquanto a internet é um empecilho, a população ainda assim pode procurar as agências.